Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, não me manda deixar seu like e seu joinha, se você quer ir para a queda, já deixa seu like e se inscreve no canal. Hoje a gente tem algo um pouco diferente aqui. Quem está me seguindo aqui já sabe, tem mais praia comigo aqui hoje. Vou mostrar aqui no meu perfil. Eu estou aqui nesse momento com 172 horas, beleza? O que a gente vai fazer, gente? Eu lembro aqui na minha navegação. Vamos colocar na navegação aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui agora nessa parte aqui de Ares. Não Ares não, na verdade não, aqui ó. Aqui ó. Na parte de Plutão, certo? Em Plutão, o que a gente tem bem perto de Plutão, gente? A gente tem aqui um local que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui ó. Como você acessa isso aqui? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Está vendo aqui uma edição aqui ó. Um assassinato do emissário. Eu vou mostrar para vocês como eu vou trocar uma arma que é muito boa. Essa arma eu vou jogar com a Sarin. Provavelmente até antes. Do bem que eu fosse uma Azal, eu vou trocar. Mas essa vai ser a arma do meu jogo, tá? A minha melee. E vou mostrar onde eu vou trocar essa arma, tá? Aqui ó. Assassinato no Delic. O que acontece? Para você até acessar aqui, gente. Será que tem alguns que estão fechados com o cadeado? Outros não. Para acessar, você vai ter que comprar uma chave, tá? Deixa eu ver aqui. Vou se apertar aqui. Eu acho que é aqui ó. No mercado. Deixa eu ver aqui ó. Derelict. Está vendo? Derelict. Está vendo? Derelict. Essas são as chaves. Está vendo? Você vai comprar uma de cada uma. Só que é o seguinte. Está vendo aqui ó. Emissário. Assassinato do emissário. Está vendo? Que é importante. Comprar uma de cada uma, tá gente? E no inventário, você vai fazer o que? Clicou. E ele vai pedir umas condenadas nave. Está vendo? E nano esporo. Nesse local que eu estou jogando. O que eu faço? Eu faço sobrevivência. Primeiro. Para duplar bastante nano esporo. Para depois eu abrir aqui. Porque uma chave demora acho que uma hora. E essas aqui são mais rápidas, tá? Eu vou mostrar aqui quanto tempo a demora delas. Vamos lá. Tem aqui ó. Aqui embaixo ó. Cadê? Cadê? Delicto de novo lá. Delicto. Está vendo aqui tem uma chave? Delicto. Deixa eu só tirar essa aqui ó. Está vendo? Olha aqui ó. Emissário. Está vendo? Construir. Uma hora. Sobrevivência. Quer ver sobrevivência aqui ó. Aqui ó. Um minuto. Tá? Se eu construir aqui sobrevivência. Vou construir um para você ver. Um minutinho só. Já isso aqui é uma hora. O que você faz gente? Você vai fazendo um pouco de sobrevivência. Vai pegando nano esporo. Que você vai gastar bastante. Para poder conseguir fazer essa parte da arma. Agora. Qual que é a arma que eu vou mostrar para vocês? Aqui ó. Deixa eu escrever aqui ó. Aqui ó. É patociste. Espera aí. É aqui em cima. Pato. Opa. Pato. Isso aqui ó. Está vendo? Patociste. Está vendo? Que lá. Você vai formar um diagrama. Tem a chance de cair né? O diagrama. Essa parte aqui ó. Está vendo? Subcordex. E duas lama eu preciso. Tá gente? Então assim. É aleatório. Tá? Eu vou construir aqui ó. Tá? Então você vê. E cinco Neurodes. Vou construir aqui. Vai demorar quanto tempo? Um dia. Tá? E aí eu vou. Essa aqui eu vou colocar. Eu vou colocar umas quatro formas nela. Provavelmente. E essa arma. Aí vocês vão ver o resultado dela forte. Beleza? Então aqui no Discord. Eu tenho três amigos. Que eu conheci pela. Pelo próprio YouTube. Tá? Então eu vou apresentar vocês para ele aqui. E eu vou clicar aqui embaixo no Discord. Um minutinho aqui ó. Espera aí. Voltar lá. Ó. Então aí pessoal. Estamos aqui com o Bruno. Com o Enzo. E com o Prime. Tanto o Bruno. Quanto o Enzo. Quanto o Prime. Fão pessoas que assistiram o vídeo. E entraram no canal do Discord. Então aí no vídeo tem um canal do Discord. Para vocês estarem acessando. Tá gente? Então assim. Quem quiser jogar comigo também. Pode jogar aqui. Tem bastante gente aqui ó. O Bruno. Você veio de onde Bruno? Você veio pelo YouTube né Bruno? Isso. Salvador Bahia. Salvador Bahia. O Enzo veio de onde Enzo? YouTube também. Mas você mora de onde Enzo? São Paulo. São Paulo. No Prime. Eu sou do Rio de Janeiro e acompanho o Bruno. O Bruno também né. O Youtube. É Bruno também. Beleza. Ó. Eu anteriormente fiz. Eu estava explicando para o pessoal. Que vamo grupo para uma parte de uma arma. Tá. Então vai ser o seguinte ó. Vai ser aqui em Ender Elite ó. De novo. Vou clicar. E vou colocar. Assassinato ó. Tá? Só vocês darem play aí, todos vocês três, ó. Você também, ô Enzo. E aí eu vou narrando aqui pro pessoal do YouTube conhecer um pouquinho sobre isso. Enzo? Aí. É o seguinte, ó. Lá, a gente vai matar um cara que ele vai estar protegido. Então eu vou ter que pegar uma lanterna, que vai estar com outro personagem, matar. Esse cara pegar a lanterna e em cima dele vai dar golpe de faca ou de tiro, tá? O que a gente tem que fazer, nós quatro, é evitar que os infestados curem ele, tá? Beleza? É, né? Beleza, beleza. Tá tendo uma canhada aí, ó. E é tudo destruído aqui, tá? Eu mostrei pro pessoal que é o interessante, eles fazerem o quê? Pegarem uma chave aí, que é mais simplesinha. E fazer sobrevivência pra bastante nanosporo, porque tem... Usa bastante. E tem aqui... Ah, o bacana também aqui, gente, pra farmar nesse lugar dele ali, que é parte do neurovisor da Octavia, tá? Mas aí eu faço vídeo sobre isso aqui, senão fica muita informação pro pessoal, ó. Só acompanhar aqui, ó. Já entrou aqui, Enzo, alguma vez? Hein, Enzo? Enzo? Nunca entrei. E você, Bruno, também não? Acho que não. Ah. Espero vocês chegarem mais próximo aqui, ó. Deixa eu ver o que tá aqui, ó. Esse Bruno tava perdido, hein, Bruno? Agora esse buraco aqui. Vamos lá, ó. É o seguinte, ó. Vamos lá. Esse herbicário aqui, ó. Deixa eu passar um play pra ver, ó. Esse é o herbicário. Ah, essa arma dele, tá vendo? Z-Aloid. Pra ele lá ter. O bichinho fez, viu? Não é? Seguinte, ó. Bate nele aí. Tá vendo? Com a espada melee. O bichinho tava duro, viu? Ó, tá congelando ele ali. Difícil, ó. Ó, o bicho é durinho ali pra bater. Ó. Só que é assim, são quatro vezes que eu ia bater nele, viu? Praticamente. Agora é o seguinte, o que a gente faz? Ó, os bichos, eles tão imunes, tá vendo? Os bichos, cinza, tá vendo? Não adianto bater nesses bichos. A gente vai pegar lá no amarelinho lá. Tá? Bater naquele cara que vai tá com uma lanterna. Olha a lanterna na mão, né? Pra pegar a lanterna e ir da lanterna conseguir atrás do emissário. Vamos lá. Essa missão é nova, né, Adão? Ela achou que ele veio faz pouco tempo, viu? Deve ter mais ou menos um... Seis, sete meses, mais ou menos. Ó, agora tem que achar a lanterna lá. Tá vendo o vermelhinho ali, ó? Não sei se agora tá com a lanterna ou tá o emissário. Lá em cima. Pera aí. Acho que essa parte aqui ainda é possível bater nele. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê a lanterna? Aqui, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Esse aqui, ó. Vou marcar ele, ó. Tá vendo? Ó. Tem que bater nele. Ó, eu peguei a lanterna no chão, tá vendo? Peguei a lanterna, ó. Tá, agora a gente pode bater neles, entendeu? Pode matar eles aí, ó. Mas eu vou lá no vermelho pra poder bater nele... Isso aqui, ó. Ó lá. Tá aqui, ó. Vou marcar ele, ó. Cadê? Aqui ele, ó. Pode não, PS. Aqui, ó. O Prime, Bruno e Enzo. A gente vai bater nele. Só que depois os infestados vão querer curar ele, entendeu? Quando ele subir lá no toco, lá. Ó, ele vai subir, ó. Um subir ali pra bater nele. Vai dar um... Agora mata os emissários, tá vendo? Os infestados estão curando ele, ó. Emissário é ele. É só não deixar ele curar ainda, né? Aí, pronto. Foi de novo, ó. Eu vou lá pegar outra lanterna. Eu vou lá pegar outra lanterna. Nossa. Tá... Tá ali, né? Tá aqui. Aqui, ó. Outra lanterna aqui, ó. Nossa. Cadê? O bichinho tá brabo aqui, ó. Ó, eu peguei outra... Eu peguei outra lanterna, tô voltando aí, ó. É que sem a lanterna, ele fica imune, entendeu? Cadê ele? Olha, a lanterna na mão. Agora ele já fica imune de novo, a gente vai matar... Olha, até lá embaixo, ó. Cadê? É, já quebrou a lanterna, vamos ter que ir lá pegar outra. Esse aí é um pequeno boss, viu, Bruno? Vamos lá, de novo lá. Eu fiz isso, eu fiz isso sozinho de boa, assim. Você tem que estar com um personagem forte, com uma arma melee legal, entendeu? Então só cura dano com a lanterna, né? Não, com qualquer outra arma, né? Mas ele é forte, ele é resistente, entendeu? É bom você tá mais forte pra virar daqui. É que a arma é muito boa, né? Então, assim, eu quis mostrar. Então, quem tinha meio fraco, pode vir com um grupo dele. Só tem que fazer essa chave. E ter acesso, né, lógico, aqui, né? Vou pegar lá, nossa. Qualquer que quiser pegar ali, ó, pode pegar a lanterna, tá? Porque é um de vocês três. Eu já mostrei aqui no vídeo pro pessoal. Matou ele, entendeu? Pega a lanterna lá, ó. Pega a lanterna lá. Quem pegou? Foi o... O Enzo? Vai lá, Enzo. Vai no vermelho lá. Vai poder mostrar que ele tá imune, né? E aí a gente vai fazer matar ele lá. Quanto menos não chegar perto, ó. Agora... Aí, Enzo, aí. Ele já quebrou a lanterna de novo, ó. O Bolt também, uma nova slow é legal fazer também aqui. Oi? A lanterna é que abre rapidinho. É que ele que destrói ele. Olha isso. Eu já peguei, Enzo. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita, comida. Ixi, tem que destruir lá em cima, viu? Ah, não vi chutar. Cadê ele? Tá aqui, ó. Dei matar as cunhas dele lá embaixo, ó. Cadê a outra parte? Cadê a outra parte? Cadê a outra parte? Cadê a outra parte? Cadê? Cadê? Pegou? Pegou, né? Não, não, tá com medo não. Quem pegou? Foi o Senzo? Eu não peguei não. Tá com medo que pegou. Deve ter sido doendo. Ai, eu tô metendo mal no bicho. Bom, agora tá imune de novo. Vou pegar outra lanterna lá. É, fica mais difícil com quatro pessoas, viu? Mas, fica até legal pra mostrar. Eu fiz aqui, ó. Cadê? Escapou. Aí, acendeu a luz, a lamparina. Vamos lá. E essa arma é boa, viu, Bruno? E o Enzo, e o... Opa, eu passei direto. Ela tem arma mais de status. É, sim. Eu vou montar. Ela tem dano viral, entendeu? Passarinha, excelente. Caramba. Eu vou olhar a mais cria dela. Não é muito cria muito alta não, viu? Ela tem uma... Ela tem uma... Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou caprocando a minha espada. Vou deixar vocês... ... com a lanterna aqui, né? Pra ver se eu mato ele de uma... ... um combo aqui. Ninguém foi pegar a lanterna lá. Aí. A experiência não conseguiu matar mais rápido nele. Tá difícil aí, hein? Tá fofinho direto. Não é? Mata os bichinhos do lado, embaixo. Então... Não falta muito pra eu morrer não, mas ele tá... Eu vou tá... Pegou lá a luterna? Ah, desce aí, ó. Desce aqui, ó. Porque eu vou com um ban na arma, né? Pra ser mais rápido. Com as pessoas ele ficou mais forte, viu? Porque esse era... É, então. Falta alguém pra buscar a lanterna lá, viu? Ele quebrou a lanterna rápido. Que tal. Deixa eu dar pra pegar lá. Eu vou recuperar minha vida aqui. Pegou? Pegou a lanterna? Eu vou pegar a lanterna, ó. Dá pra perceber que tem uma lanterna. Já quebrou a lanterna de vocês, já? Não, tá aliás. Não, tá ali, ó. Não. Tá aliás. Não, tá aliás. O Bruno, o Enzo, você pega a lanterna lá? Vamos acabar aqui? Ele tá recuperando muita vida. Eu pego, eu pego. Mata os bichinhos aqui. Ele tá recuperando muita vida ali. Ele recuperou bastante a captura. É. Tem que ter a sincronia aqui, não deixar ele ficar recuperando a vida. Quem vai buscar a lanterna? Deixa eu pegar a lanterna lá. Deixa eu pegar a lanterna lá. Deixa eu pegar a lanterna, porque você não demora pra pegar a lanterna. Tem que ser rapidinho isso aí. Deixa eu pegar a lanterna. O pessoal vai desistir de fazer... Cadê você? Quem tá com a lanterna? Acho que o Enzo morreu por causa do campo de calma. Deixa eu pegar lá. O Enzo, coitado, tá lá. Aqui é bom assim, então. O pessoal é um pouco mais forte, você vê. Aqui, ó. Na próxima, o melhor é eu pegar a lanterna, pô. Você fica aqui, pô. Não, eu vou pegar a lanterna. Deixa eu pegar a lanterna. Que é mais fácil. Pelo menos você não vai sair daqui. Porque ele tá... Ela tem um prazo, entendeu? Sim, mas... Tá mais difícil em quatro do que em quatro. Ele tá descendo ali, ó. Tá ali, ó. Peguei. Sabe o que tá acontecendo? Ele tá em cima de vocês, entendeu? É, tá meio mais difícil fazer aqui. É que você tem... É que sozinho ele vem em cima de mim sempre, entendeu? E quatro pessoas ele fica muito disperso. Ele vai em cima de um, vai em cima do outro. Pegou aí? Porque quando ele não recebe dano, eu morro, ó. Tô matando os bichos aqui. Chegou? Tá vendo? Ele sai do caminho e vai pro outro lado, ó. É bom estar os quatro bem, entendeu? Porque senão vai ficar esse sufoco. O que ele faz? Ele sai da minha tela e vai em cima de vocês, entendeu? Então assim, gente, eu aconselho de vir em duas pessoas. No meu espaço. Porque, nossa, que sufoco que foi. Cadê? Ô, pra lá. Oxó, um gargão. As pessoas tem que vir balanceadamente forte, viu? É, ele. É, é. Se tiver mais ou menos... Porque eu não sei se o Bruno ou o Enzo um pouco mais fraco. Dá pena um pouquinho, né? É. Mas valeu, né? Você viu que tem um sufoco aqui, ó. Pra mim foi um sufoco. Mas foi massa. Mas deu pra sobrevivência. É, ó. Essa parte que vocês pegaram aqui, ó. Uma parte dessa e duas a lâmina, viu? São quantas partes, Dan? São quatro. Duas lâmina, o BP, E essa parte aqui, tá vendo? E aí, demorou uma hora pra construir uma partezinha da... Da... Da chave, entendeu? Mas aí eu faço depois com vocês. Mas é bom vocês estarem mais fortes. Porque... Pra não demorar tanto assim, entendeu? É bem mais rápido. Beleza? Bom, então aqui... Quem assistiu o vídeo aqui? O sofrimento do Enzo. O meu. E o do Prime. E do Bruno. Deixa o likezinho e o joinha, né? Foi um belo de um sofrimento, hein? Bota o sofrimento, viu? Bota o sofrimento nisso. Mas vale a pena. Ela é mais forte. Depois que eu tiver com essa arma buildada, amanhã... Depois de amanhã eu vou deixar ela buildadinha já. Aí vocês vão ver como é que vale a pena usar essa arma aí. Falou? Então deixa o likezinho e o joinha aí, pessoal. Até mais. Falou aí, Bruno. Falou, Enzo. Falou, Prime. Valeu, Dan. Valeu. Até mais. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.